O dia que Stranger Things passou no SBT Sim, isso realmente aconteceu Já que o Silvio Santos sempre fala demais E acabou fazendo uma propaganda gratuita da Netflix O resultado foi uma assinatura vitalícia da Netflix E tempo depois, um contrato para passar o primeiro episódio de Stranger Things Agora, olha aí o motivo de tudo isso Série é muito boa Qual? Já viu a série Bíblia? Bíblia Espetacular, grande produção É? Netflix Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter A mensalidade é de R$18,90 E o dono da Netflix dos Estados Unidos deve estar me vendo E me deve mandar para mim um mês de graça